A unidade móvel do Sesc, a Recrearte, estacionou no pátio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Doutor Walter Bellian para dois dias de atividades de cultura e lazer. O evento tem o apoio da Prefeitura Municipal. A Escola Walter Bellian hoje está de festa. Hoje nós estamos recebendo o caminhão do Sesc, o Recrearte, com atividades de diversão e cultura para os nossos alunos. Então tem teatro, tem um monte de coisa, uma programação. Tem toda uma programação que abrange os alunos da pré-escola ao nono ano. Temos teatro de fantoche de bonecos e temos os brinquedos infláveis. A unidade móvel do Sesc levou para a escola cama elástica e pula-pula para a diversão da criançada. E também apresentou quatro sessões do espetáculo lúdico educativo Fantomania, o teatro de bonecos. Sempre é uma oportunidade para oferecer para os nossos alunos a cultura. E o Sesc, em parceria com a escola, consegue trazer de uma forma, digamos assim, gratuita e que abrange todos os alunos dando oportunidade para que cada um tenha contato com a cultura e com a diversão. Então é muito importante para os nossos alunos. Legenda Adriana Zanotto